Fala galera do YouTube, beleza? Testezinho aqui do Battlefield V na GTX 960 com 2630 V2 Mostrar para vocês aqui as configurações Bom, eu estou em Full HD, né? E os gráficos estão no baixo E a gente está pegando aqui, né? 80 FPS Ah, então está bacana, está bom o desempenho Ah, deixa eu morrer logo Você vê que o jogo está bem mais otimizado que o Warzone, cara Uma granada, Fred! Está em Full HD E a gente está rodando aí quase 80 FPS Ô irmão, você deu azar, hein? Você foi subir no momento erado Tá, ia achar as minhas boas, hein? Aí pessoal, 70, 80 FPS, está bacana E aí 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 Certeza que deve Nego vir... Vindo aqui Na verdade, a gente tomou tudo, né? ... O time dos caras está... Está sendo ou nada aqui Não é que eles estão pegando a D ... 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 A bichinha deleta Opa, ela Ah, não, velho Eu vi os dois Peguei um, pulou a janela Quando eu fui virar Que eu ia tentar pegar ele pela frente Ele conseguiu voltar, mano Já era Bom, rapaziada Então é isso Eu vou Estar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Dúvida, deixa nos comentários Sempre que possível estar respondendo Mas a plaquinha rodou muito bem Rodou muito bem ali Sempre nos 60 fps Chegou a dar uma queda assim Para 55, mas Nada que vá atrapalhar A sua jogatina Para se divertir, né Dá para É uma plaquinha que Hoje, né Dá para quebrar um galho Com o preço das placas de vídeo E vocês viram aí que dá para rodar Se você diminuir para 900p 720p Vai rodar Muito bem, né Bom, pessoal Então é isso Um forte abraço Fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus